eu tenho visto nestes primeiros 15 minutos do jogo está com extensa e a falta clássico é um pouco mais paciência grande bola grande bola se lá chegar agora vai ter cruzado primeira é o que faz o luxor o rachford o esamento de rachford tira a pintar da equipa o cruzamento da espécie cruzados muitas vezes por exigir o aumento da polícia de corte de mais homens a solidariedade da polícia de centrar um pouco a